Olha só, mais uma grande apreensão feita pelo pessoal do GSA do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Foram mais de 100 pedras de crack, mais uma outra quantidade menor de maconha. O que chama atenção também é o poder de fogo, uma escopeta calibre 12, com munição, no caso de cartucho, rádio de comunicação e vários coletes balísticos. Os policiais já sabem, inclusive, que esses coletes aí, eles seriam um produto de furto do pessoal que trabalha aqui na segurança, aqui na área da Vale. E essa escopeta aí, inclusive, o pessoal fez essa operação na região do Sitinho, aqui no bairro do Vini Bratel, porque as pessoas estavam sendo afrontadas lá. E aí o pessoal teve que fazer essa operação lá e está trazendo os dois aqui para a delegacia. Um deles está no regime albergado, estava indo dormir no albergue, e aí, consequentemente, podem ter outros crimes aí praticados. É o que a polícia suspeita, diante da quantidade de drogas, aqui pelo menos já estão no flagrante, pela questão da quantidade de drogas apreendida. Mas a arma, a munição e todos esses coletes aí que acabaram sendo apreendidos. Como é que vocês conseguiram chegar a isso, pessoal? Foi através de várias denúncias com relação a esses indivíduos. Nas denúncias que nós recebemos, eles estariam ameaçando os moradores ali da segunda travessa, né? São Pedro, e nessas ameaças também, era praticamente querendo que o... Invadindo as residências e querendo expulsar os moradores lá da rua, né? Da rua e das outras localidades ali redondezas, localidades vizinhas. O Celso se encontra como cabeça, no caso, uma pessoa de frente de um outro elemento que encontra-se pelo sistema penitenciário. Ficou no lugar dele, que é conhecido aqui na área da Vila Embratel e Gapara como cicatriz. O Israel, primeiro, o contato que nós estamos tendo com ele, mas também nas denúncias era relatado. Devido ao problema que ele tem na perna, né? Que tinha um indivíduo com problema na perna e que também seria um dos mais violentos. No momento de nossa incursão, para poder fazer abordagem lá num recinto lá na casa, na casa onde eles estavam miziados, eles conseguiram se evadir pelos fundos, pulando muros. E nós já vínhamos encontrar o... tanto o Celso como o Israel já em uma casa vizinha. Invadiram duas casas lá. Os outros saíram pulando lá os telhados, quebraram lá os telhados das casas lá, conseguiram fugir. E eles ficaram em cima de umas casas lá, de umas lajes. O Israel, o Celso invadiu uma casa, foi que nós conseguimos localizar ele dentro da residência. Tivemos até a aguardar o proprietário chegar para abrir a porta, para a gente poder sair com ele, devido à dificuldade que foi para a gente poder subir, né? Para poder entrar na casa onde eles estavam miziados. E ainda tem um outro elemento, que é conhecido como... Mambira. Conhecido como Mambira também, que está também outro do bando, que está ameaçando os moradores lá da 2ª Travessa São Pedro. Existem fotos também deles, eles postando justamente com esses rádios, e com essa arma aqui, e outras também que eles possuem. E os coletes, que segundo o Celso, foi tomado de assalto na área aqui da empresa Vale, né? Quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Não, não, senhor. Olha só, eles não querem falar, não é um direito que eles têm, é evidente. E aí, é claro que eles estão em estado de flagrança, a partir do momento em que a quantidade de droga é uma quantidade grande, também o armamento, né? E ainda os coletes também, que conforme a polícia já sabe, aí é produto de furto.